Os vencedores serão revelados no dia 23 de novembro, mas as fotografias selecionadas e os finalistas do Prêmio de Fotografia de Comédia na Vida Selvagem deste ano foram anunciados no início do mês de outubro. Preparamos uma seleção de imagens para o público. Uma seleção com direito a um canguru dedilhando uma guitarra imaginária. Ou ainda uma tartaruga do pântano surpresa e feliz para uma libélula que pousou em seu nariz. Um leopardo empolgado e prestes a voar. Ou ainda um jovem babuíno sentado nas costas da mãe em uma pose no mínimo inusitada. Que tal a passagem de uma foca pelo Mar do Norte para dar à luz aos seus filhotes? E aquele descanso merecido no tronco de uma árvore? Tem também a relação aparentemente amigável de ursos pardos em um clique único. Uma possível discussão entre pássaros? Ou ainda surpresa, uma pose divertida de um canguru na Austrália. Todas essas fotografias selecionadas podem ser visualizadas pelo site oficial. Agora é saber qual é a sua preferida. E a sua preferida é a sua preferida.